E aí pessoal, beleza? Mestre Internacional aqui, Roberto Molina aqui na área aqui, dessa vez pra dar alguns recados, mas também agradecer a torcida grande aí que eu tive hoje no match aí que tá até aparecendo aí pra vocês aí, nesse match aí do campeonato I'm Noted M Speed Chess Championship, né? Primeiramente assim, só falar sobre o campeonato, né? Esse é um campeonato que eles fizeram no formato mata-mata, né? Então reuniram ali uma série de streams, tanto do chess.com quanto fora do chess.com inclusive, e a regra é todos eles não poderiam ser GMs, nenhum deles poderia ser GM, né? A maioria MI, mas também tinha Mestre Nacional e tal. E aí é um campeonato mata-mata, eu joguei no início do mês, quer dizer, no início do mês passado, eu joguei as oitavas de final, aí eu passei da Alexia Santeramo, jogadora italiana, e hoje mesmo, tô falando aqui dia 3 do 2 de 2021, eu venci o match aí, como vocês podem ver na tela, de 12 a 9 do Lawrence Trent aí, que também é da equipe do chess.com, né? E com isso, eu sou o primeiro semifinalista do campeonato aí, entendeu? A transmissão oficial foi da Twitch e do YouTube do chess.com, né? O chess.com internacional, mas também tivemos a transmissão em português, né? Do Cricor, do chess.com, língua portuguesa, tanto da Twitch quanto do YouTube. Então vocês conseguem conferir qualquer uma dessas transmissões, tanto a inglês quanto a em português. É grande, né? Os vídeos, deu, acho que, quase 3 horas ou um pouco mais de transmissão, qualquer uma delas, né? Porque elas são simultâneas. Mas é isso. Como vocês podem até ver aqui no texto, foi um match, eu vou resumir rapidamente. Eu não vou analisar nenhuma partida aqui agora, não. Eu só vou falar por alto, eu até pretendo analisar essas partidas amanhã e também em outros dias na live, acho que ainda vai ter muito o que falar desse match aí, que foram 21 partidas aí bem interessantes. Foi um match que começou ruim pra mim, eu comecei perdendo de 3 a 1, aí eu fui buscar, empatei. Daí, assim que eu empatei, eu perdi duas seguidas, aí eu tive que buscar de novo. E aí, nessa segunda busca pelo empate, eu consegui, no meio do caminho, assumir a liderança e daí eu não larguei mais. E aí, finalizei no bullet, né? Então, é no link que eu vou deixar na descrição, que é esse link aqui, mas também é só você ir no site do chess.com e na parte de artigos e também você consegue encontrar falando desse campeonato, né? Então, aqui, notícia fresquinha. Aqui tem as partidas e tal, né? Consegue dar até pra baixar as partidas e analisar. Aqui tem até o link do vídeo no YouTube. YouTube, aqui já tá falando do próximo match e tal, né? Bem, aqui é o mata-mata geral, eu já vou até dar um zoom nisso aqui pra enxergar melhor. E também falar aqui rapidinho, né? Então, é... A gente vai ter os outros... Amanhã, a gente tem uma outra quarta de final. Dia 7, outra. E dia 9, a última. Aí, com isso, fecha os semifinalistas, que como vocês podem ver aqui, ó, ainda não tem data. Vai definir, porque depende quem passa, tem que encaixar a galera, né? Então, amanhã vai jogar o Chahed contra o Cavout Sky. Vai ser... Vai ser um match bem intenso aqui, dois fós-jogadores. É, no dia 7, Hauge contra o Coleman. É... Que, inclusive, quem ganhar desse match aqui do dia 7, que vai ser domingo, vai jogar comigo. E o Rosman joga contra o Eric Rosen. É um duelo também bem interessante aqui. Então, é... O vencedor do dia 4 vai jogar com o vencedor do dia 9. E eu jogo com o vencedor do dia 7. Aí, depois, se é as semifinais, vamos ver se tudo der certo, eu chego na final, né? Esse link também tem falando dos outros match, como é que foram, das oitavas de final. Mas, enfim... Isso aí já é meio passado. Deixa eu chegar aqui na parte crítica. É um campeonato que ele distribui total 10 mil dólares. E ele vai, em cada fase, ele vai distribuir numa certa quantidade de prêmio. Por exemplo, nas oitavas de final, quem passava, ganhava já 250 dólares, mais uma porcentagem dentro de outros 250 dólares. Tipo, de acordo com quantos pontos você fez, né? Assim, a porcentagem, né? Nas quartas de final, o raciocinão mesmo, só que em vez de ser 250, são 300. E, por exemplo, eu já acabei de ganhar 300 dólares, mais uma porcentagem dentro de outros 300, né? Cada match, então, dessas quartas, tem um total de 600. E aí, o mesmo raciocínio segue na semifinal, só que é 450, mais 450, e na final, 900, mais 900, entendeu? Então, por exemplo, hoje, vencendo essas quartas de final, eu calculo que vai dar uns 470 dólares, aproximadamente. Eu tô mais ou menos, né? O que é mais que importante aqui? Ah, o formato do tempo, né? Desse campeonato. A gente joga sempre nesses matches, né? 75 minutos de partida, 5 mais 1. 45 minutos de partida, 3 mais 1. E 25 minutos de bullet, 1 mais 1. E aí, quem fizer mais ponto, passa pra próxima fase. Caso precise, tem um armagedom, né? Então, tá em break ali também. E aqui tem as regras, né? Esse aqui são os jogadores. No caso, eu sou o número 2 do torneio. Já tô na semifinal, então, por enquanto, eu tô, digamos, mantendo aí, né? A questão de ser um dos favorecidos do campeonato. Esse, o Greg Chahade aqui, por questão de hate, ele é o número 1 do torneio. E aqui os outros, né? Esse aqui pode ser um adversário meu, o Raul. O Rosman, eu só jogaria com ele se fosse na final. O Rossman também, inclusive, esses dois aqui vão jogar. O Rosman contra o Rossman. É, o Coleman vai jogar com o Raul. Então, eu vou jogar ou com esse Ted Coleman ou com o Lars Raul. O Rant já foi eliminado. O Cavutskai, eu sei lá como é que pronuncia. Esse aqui vai jogar com o Chahade. Chahade, né? Então, ele vai pegar o número 1 do torneio. A Sashidev tá eliminada. O Trent eu eliminei hoje. A Ip tá eliminada. O Sagachá também já tá eliminado. O James Cants já é eliminado. O Kachilinskaya eliminado. A Sateramo, que foi a que eu eliminei nas oitavas. E a Botez foi eliminada também. Então, enfim. Esse é o campeonato. Vou voltar aqui pra cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é o mata-mata. Então, dá pra ver, por exemplo, facilmente aqui. Como é que vai ser. Como que tá sendo, né? A trajetória de cada jogador. Nas oitavas, eu venci de 21x17 a Sateramo. Só um detalhe, porque ela tinha um handicap. Ela já começava com 15x0. Foi uma regra estabelecida pra compensar a diferença de hate, né? Então, também é um match que, caso quem não viu, consegue achar no YouTube, tanto do Chess.com geral, quanto no Chess.com Língua Portuguesa, com a transmissão do Krikwa. Aí eu passei dela. Joguei contra o Lawrence Trench. Que foi hoje. Dei de 12x9. E agora tô aqui na semifinal aqui. Aguardando, né? Do outro lado, vai ter os confrontos aí que eu mencionei, né? O Chahate contra o Kabutsky. E embaixo, o Lever Rosman contra o Eric Rose. Eric Rose, que tem um canal bem grande no YouTube, né? E, do lado de cá, eu tô aguardando agora o confronto, que vai ser dia 7 do Hodge contra o Coleman, né? Então, vamos ver aí. Dois jogadores duros aí. E vamos aguardar aí. Não tem data pra semifinal, porque tem que esperar todo esse chaveamento aí rolar, né? Então, deixa eu voltar aqui. É isso, galera. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Só resumindo um pouco o torneio. Eu nem analisei nenhuma partida. Mas eu já adianto aqui, que nesse link você consegue ver todas as partidas. Todas as minhas carocãzinhas, ó. Todos os meus sistemas coles. Enfim, dá pra ver tudo aqui. É bem tranquilo, ó. Deixa eu ver aqui, pegar aqui, ó. Teve uns colezinhos aqui, ó. Quer dizer, esse aqui foi uma holandesa, né? No caso. Versão mais ou menos coli, né? Enfim, então... E esse link eu vou deixar na descrição. Mas, assim, eu não posso finalizar o vídeo antes sem agradecer a torcida aí. Principalmente a torcida brasileira. Mas também teve galera de Portugal torcendo. Acho que também de outros países aí de língua portuguesa, principalmente, né? Que eu fiquei sabendo. E me mandaram muitas mensagens no Instagram. E também no Facebook e tal. Então é isso. Agradecer aí a torcida aí. Esse match contra o Lawrence, gente, foi bem complicado. Não foi fácil. Tanto que eu disse, né? Eu saí perdendo. Tive que virar. Tive que me controlar. Mentalmente, pra, digamos, não tiltar, né? Às vezes acontece comigo em outras situações. Mas eu tive, ainda bem, eu tive sangue frio pra poder colocar a cabeça no lugar e jogar um game por vez, né? O Lawrence não saiu muito feliz ali. Meio que na entrevista. Meio que deixou mais ou menos na entrelinhas que ele perdeu pra ele mesmo. Mas, assim, isso aí eu discordo. Eu acho que eu tive meus méritos aí. Acho que é ele que não sacou ali. Mas tá tudo certo. Bora focar nos possíveis adversários aí. Ficar de olho nessas outras quartas de final. E é isso aí, galera. Agradecer a torcida aí mais uma vez. E assim que tiver a data da semifinal, e seja lá quem for jogar, eu aviso aí nas redes sociais. Então é isso aí, pessoal. Obrigadão aí. Só esse recadinho aí. Ah, e só um detalhe. Amanhã, quinta-feira, dia 4 do 2 de 2021, eu vou participar de um bate-papo com o Rafael Leite, do xadrez do canal, né? Um dos maiores canais aí de xadrez que a gente tem aí no Brasil. Então um bate-papo com o Rafael Leite aí. Vou também deixar o link na descrição, mas todo mundo já conhece o Rafael Leite, então é bem tranquilo. E vai ser amanhã, 20 horas. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Obrigadão aí por toda a torcida, galera.